Oi pessoal, vou mostrar aqui como você está alarme no Garmin Forerunner 965 Vou voltar aqui no começo, aperto o botão central da esquerda Está em português, mas pode estar em outro idioma Chama relógios, né? E aí eu tenho três alarmes ligados e tenho um monte desligado Eu vou adicionar um novo alarme Esqueci de ver que elas são, são sete e onze, eu vou colocar sete Dá tempo? Dá, doze E tem algumas configurações aqui, né? Repetir, eu vou mudar esse horário, eu vou colocar sete e treze Dá tempo de mostrar as opções, né? Eu posso repetir diariamente, dia da semana é de segunda a sexta-feira Só no fim de semana, personalizado, ele liga e desliga os dias da semana, né? Vou deixar só uma vez Ele pode... Tom e vibração é som, né? Som é tom e vibração é para ele chacoalhar assim Vou deixar os dois O brilho ligado, etiqueta... tem algumas etiquetas já pré-definidas Mas você pode colocar... Nossa, tem várias Ah, no outro modelo eu tinha um que você podia escrever Tudo bem Vou colocar aqui acordar, não Treino, lembrete só, né? E aqui é a opção de excluir Então está ligado para tocar sete e treze Vamos ver que horas são agora Já, já vai tocar Vou apagar aqui só para ver como é que ele fica Dá para ouvir aí Ele fica... Ele está vibrando, né? Não sei se... No vídeo eu acho que não dá para ver vibrar Mas ele está vibrando no meu pulso Eu sinto a vibração E aqui eu posso dar um soneca Ou desligar E finalizar É isso Esse vídeo é um oferecimento da VBGPS Que mandou esses relógios para eu testar, para eu avaliar Se você tem interesse Link na descrição do vídeo Melhores preços do mercado Garmin e outras marcas também E melhores preços Dá uma olhada lá E tem cupom de desconto na descrição do vídeo também Deixe seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, opiniões Compartilhe sua experiência Gostou do alarme aí? Continue acompanhando Tamo junto Abraço Falou!